Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, vou pegar agora a camuflagem exclusiva da Lenda Loba e vou mostrar pra vocês porque compensa muito e o legal é que todo mundo também pode pregar ela sem gastar nada porque é uma camuflagem grátis aí da temporada e eu vou mostrar pra vocês agora porque compensa demais em primeiro lugar, galera, a gente vai lá na parte dos eventos clica em loja da temporada e aí, galera, tá bem aqui a skin que eu vou adquirir que é essa skin aqui da Loba que é a Loba Chefe Real galera, essa skin a gente compra ela com 5 mil de diamante e diamante a gente tem através do evento pra ganhar de graça ou durante a partida, no jogo tem várias maneiras aí de você conquistar a nova moeda da temporada que é o diamante bom, vou adquirir aqui 5 mil olha que linda, galera vou até clicar aqui, né, pra vocês verem desbloquear visual de lenda Chefe Real Loba beleza, vamos colocar desbloquear e você obteve Chefe Real Loba agora eu vou clicar aqui, galera pra equipar com a Loba e vocês verem se vocês acham essa skin bacana ó, ó a diferença, galera saca só, a skin padrão que a gente tem, que é bonita, né que libera no passe de batalha cara, mas olha essa skin para, galera, essa skin aqui, ó muda muito, cara olha aí vou equipar aqui e olha como fica a Lenda Loba, galera olha que bonita olha que linda, cara é tipo um azul, né cara, tá muito lindo esse azul, galera tá muito da hora olha isso vou até dar um printzinho aqui, cara aqui tá muito legal, galera agora eu vou voltar aqui na tela inicial e olha como ficou a Lenda Loba aí com essa camuflagem exclusiva dela olha isso, galera parece tipo um leão não, não é um leão é tipo um lobo, né é, galera é tipo um lobo que tá atrás, tá vendo, ó ela tá tipo com um casaco de lobo cara, olha que linda essa camuflagem da loba, galera e é uma camuflagem exclusiva zika, compensa? cara, compensa muito quando você desbloquear a loba no passe de batalha cara, pega essa camuflagem porque é legal é de graça, né a gente ganha ali o diamante e desbloqueia ela a base do diamante 5 mil diamante é pouquinho mas a skin é linda, né, galera compensa demais, cara olha que bonito e olha aqui na região de trás tá vendo, ó é tipo realmente realmente um lobo, cara compensa muito pegar essa skin aqui, ó da loba e é uma skin exclusiva, né porque com o tempo ela vai se tornar bem rara e pode ser que não volte, né não dá pra gente saber se o que tem na lojinha hoje volta né, porque a lojinha ela vai resetando pode ser que nunca mais volte essa camuflagem exclusiva da loba, cara mas olha que skin linda que a loba ficou, galera ficou realmente linda e agora eu vou entrar aqui num trechinho da gameplay pra mostrar aqui pra vocês então eu vou vir aqui, ó treino livre continuar e vou colocar aqui jogar só pra mostrar na gameplay aqui, né como fica Zika, por que você não joga uma ranked com ela? é porque ranked é aquilo, né, galera depois eu vou ter que sair vai levar 8 minutos então eu prefiro fazer rapidão aqui só pra mostrar como ela é então vamos lá, galera deixa eu ver aqui eu acho que ela não tá em terceira pessoa não tá não então deixa eu sair aqui eu tenho que pôr ela em terceira pessoa pra poder ver mas galera compensa muito, cara a skin tá muito bonita tá muito show de bola e é uma camuflagem exclusiva da lenda loba e pode ser que nunca mais volte porque com o tempo vai se tornando raro, né sabe como é que é deixa eu começar aqui na partida colocar aqui treino livre terceira pessoa agora vai e assim, galera compensa, sabe cara, é uma camuflagem exclusiva e depois que a temporada resetar vai resetar a lojinha também a camuflagem não vai estar mais disponível então se vocês querem pegar essa camuflagem exclusiva compensa pô Zika mas nem liberei a lenda loba ainda já deixa a camuflagem dela comprada ó, galera que irada ó, ó que da hora cara, ó estilosa, hein cara ficou da hora ó como muda galera ó, primeira pessoa a mão dela parece que tá normal mas aqui já dá pra ver que tá diferente, cara tá, já dá pra ver que que é aquela skin azul mesmo, ó vou parar por aqui e vou usar um emote pra ver vamos ver aqui ó que da hora galera olha cara compensa demais mano que louca a skin de novo ó que da hora essa skin ah galera eu achei show de bola cara muito irada mano cara tá muito da hora muito irada cara da hora mesmo compensa muito galera ó que da hora da hora galera curti muito cara deixa eu sair aqui agora e é isso galera eu acho que compensa vale a pena vocês pegarem a skin tá bem legal tá bem bacana e é aquilo é uma skin exclusiva depois a loja vai resetar e pode ser que não volte então vale a pena pegar galera é uma skin diferente né as vezes a gente quer comprar uma skin no jogo mas é muito cara e cara você pega uma skin linda dessa e paga baratinho né você paga ali 5 mil de ouro 5 mil de diamante na verdade né então ótima noite pra todo mundo tamo junto e aí peguei né a camuflagem exclusiva da lenda loba galera é nóis